Tá? E que rostinho inchado é esse seu? Gente, é que tem mais ou menos uma hora que eu acordei. E aí eu tô sentando agora pra poder gravar essa maravilhosa dica pra você que está aí do outro lado. Então é por isso que antes de tudo não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Hoje eu trago a dica de um perfume que me custou menos de R$60,00. Só que ele tem uma historinha um pouco engraçada que eu vou resumir no início desse vídeo. Eu, quando fui comprar, na parte de trás do perfume, na caixa, tem as notas olfativas. Quando eu olhei, eu disse, epa, essas notas olfativas me remetem muito ao perfume Good Girl de Karolina Herrera, aquele do salto alto. Aí eu pensei, caramba, mais um Good Girl. Eu não aguento mais Good Girl. É Good Girl pra todo lado. Parece que todas as marcas pegaram Good Girl e estão lançando. Aí eu pensei, bom, mas eu vou testar e vou contar a qualidade do perfume, se fixa, se não fixa, porque aí é mais uma opção entre milhões de outras opções que são inspiradas no Good Girl. Só que quando chegou em casa, eu tirei o plástico e peguei o perfume e borrifei na pele, e eu... Como assim? Tem as notas do Good Girl, mas não se parecem nada com o Good Girl? Aí eu fiquei pensando, a marca tá tentando me enganar, né, dona Ruby Rose? Então, hoje eu trago a dica de mais um perfume da Ruby Rose, que é uma marca de cosméticos conhecidíssima por ter qualidade e produtos bons, e produtos com preços bons, na realidade, né? Então, hoje quem está na perninda é o perfume Eagle, que eu tenho até que pedir desculpas, porque no vídeo aí meu, eu falei que o nome do perfume era EG, eu tô doido, meu povo, e é Eagle. Eagle de Ruby Rose. Esse bonitinho é uma colônia de 100ml. E aqui atrás, gente, vem as notas do perfume. Ah, e quando eu olho, eu disse, era mais um Good Girl, mas a gente vai testar, né, meu povo? Eu tô aqui é pra testar e contar a minha real opinião. Deixa eu mostrar o frasco, que é lindo, né? É um tom de vermelho, bem fechado, e o vermelho sempre puxa pra esse lado da sensualidade. Mas eu vou falar as notas que compõem esse bonitinho, tá? Na saída, ele tem limão siciliano, bergamota e amêndoas. No coração, ele tem tuberosa, jasmin e flor de laranjeira. E no fundo, ele tem fava tonka, cacau e sândalo. Aí, gente, quando eu tirei o boi, eu vi na pele, eu disse, epa, não é o Good Girl. São as notas parecidas, mas não é inspirado no Good Girl. Aí me veio uma lembrança olfativa muito forte. Sabe com qual perfume ele parece? Com outro nacional. E é de dona botica. Isso mesmo. Mas eu sei que o Boticário também se inspira em perfumes importados pra criar os seus perfumes. Aí eu disse, bom, se esse daqui é parecido, lembra o Crazy Feelings? Em qual perfume esse daqui também foi inspirado? Esse daqui, gente, foi inspirado no Dune, da Dior. O mesmo perfume no qual o Boticário se inspirou pra criar o Crazy Feelings. Só que aqui tem uma pitada da dona Ruby Rose. Não ficou 100% parecido com o Dune. Mas chegou perto. Então, se você aí do outro lado gosta do Crazy Feelings do Boticário, acha que ele já está uma água de chuchu, não fixa bem na sua pele, porque existem peles que o Crazy Feelings não vai fixar. E você não quer pagar o preço que é cobrado numa ânfora atual do Boticário, você tem essa dica incrível da Ruby Rose, que é o Eagle. Eagle é parecidíssimo com o Crazy Feelings. Que automaticamente já se inspirou no Dune, da Dior. Então, aqui nesse bonitinho, tem uma pitada de Dune, da Dior. Olha que maravilha. Então, foram notas parecidas com o Good Girl. Só que o perfume não tem nada a ver com o Good Girl. Graças a Deus. Porque o Good Girl, gente, é muito característico. Quando você borrifa na pele, você já sabe que é um similar, um inspirado, um contratipo do Good Girl. É um cheiro muito, muito, muito batido e conhecido. E esse daqui não tem nada a ver. Graças a Deus. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de sete horas, com projeção de quase uma hora. Então, Eagle, de Ruby Rose, me surpreendeu. Porque eu pensei que era uma coisa e a outra totalmente diferente. É um perfume delicioso que eu quero litros. Porque eu amo o Crazy Feelings, eu amo o Dune. E agora eu estou apaixonado por Eagle, de Ruby Rose. Que delícia, hein? Maravilhoso. Tá aí, onde eu compro Ruby Rose? Se não é uma marca de cosméticos, então vão naquelas lojas que vendem cosméticos variados. Que lá você com certeza vai encontrar um standzinho de Ruby Rose, ou seja, as maquiagens. E você vai encontrar também os perfumes da marca. Que eu acho super digníssimos. Eu amei essa embalagem. Só vou criticar novamente o borrifador. Viu, Dona Ruby Rose? Coloque um borrifador decente. Porque isso daqui é borrifador de 10 reais, né? Ninguém merece. Enfim. Já que tem uma qualidade boa, uma apresentação bonita, porque também não ter um borrifador digno. Então, só isso que eu critico. Porque o resto, eu acho ele bem bonitinho. Ó, o frasco é bem bonitinho. Tampa diferente. Sei lá. Eu gosto. Eu tô apaixonado. Os perfumes da Ruby Rose demoraram a chegar aqui no canal. Mas é aquela coisa, gente. Eu tava com dificuldade de encontrar. Até que eu encontrei e não me arrependi. Maravilhoso. E mais uma dica dada aqui nesse canal. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.